Quando os amantes anonnessem E os braços de volta à minha porta Pra dizer que minha alma está longe E deixar que amanhã todos encontrem E que passe a servir do cara a sua churru E que se acabe o cheque E que seu dedes tecesse E a ser que me manda eu te peço E que o meu destino foi o que morreu E a ser que me manda eu te peço O que é que o meu destino foi o que morreu E que esse juventude eu te abraço E o guerre dos braços Foram-me ouro E que o meu destino foi o que morreu Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser tem que ser diferente Não me deixo sozinho nem ver Esse ponto me deixa cada vez mais um pouco E que se aflame o segredo 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 E assim enquanto é E onde eu vesti O homem que morreu E que se aflame o segredo E que se aflame o segredo E assim quando eu te abraço Repete seus braços Lorde E alguém que morreu Sabe E alguém que morreu E assim quando eu te abraço E a terra é fechado no braço Não tô com o irmão Não tem um jeito que você sabe Sabe Não tem um jeito que eu amo Obrigado! 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 Obrigado!